uma vez na Ucrânia eu tava voltando à casa tava voltando à casa a gente tava passeando fazendo churrasco e os meus amigos macacos como eu estrangeiros e o dia foi ótimo né eu tava muito alegre muito feliz muito e ficava bem perto da minha casa o foco aqui focado ficava bem perto da minha casa eu não queria pegar ônibus queria dar uma volta e o ônibus parou e saíram dois caras começaram a espiar olhando por mim e reconheceram né porque eu já apareci muitas vezes na TV na Ucrânia e era um pouquinho conhecida no primeiro lugar para lutar dos meus direitos proteger meus direitos básicos porque as os direitos básicos na Ucrânia não eram garantidos e era insuportável viver questão de negócio que estão de vida que estão de tudo muita mentira muita coisa mentirosa do jeito muito tipo no papel e é assim na vida real eu eu devia que lutar dos meus direitos para só para viver porque minha mãe queria viver na Ucrânia eu não queria nunca queria viver naquele país mas a minha mãe eu tava lá por causa da minha mãe parece que que estamos melhor as amigas eu e minha mãe isso é verdade mas temos muitas brigas porque somos muito diferentes eu sou pessoa do início da minha vida da vida do mundo ocidental né e ela tem muita coisa na cabeça da união soviética que devia jogar para fora que eu lutei muito para fazer ela mais tipo como ela é hoje em dia né não no início ela queria viver viver naquele país queria ficar calada quando alguém violenta os nossos direitos né eu fui para TV eu sempre gostava resolver isso da maneira pública porque escondido mentira escondida eu não tenho que esconder mas mesmo assim naquele dia um dos rapazes falou que monstro como eu não tem direito de viver que monstro como eu deve ser eu esquecendo palavras deve ser marcado e outro começou a brincar vamos marcar esse monstro vamos marcar esse macaco essa criatura do inferno eles claro que eles estavam bêbados é normal na Ucrânia claro que eles estavam assim meio falando estereótipos que aprenderam na TV russa sempre foi influência Rússia sempre queria voltar renovar aquele Império né onde todos nós érem proibidos todo qualquer diferença só escravo era permitido né eu sempre falo até mesmo amor era proibido porque se alguém gostou do estrangeiro estrangeiro na cadeia então e um dos rapazes pegou o vidro e e eu já já passou muito tempo eu já tô sumindo né ele queria cortar minha minha cara para marcar porque eu não era escrava né ser escravo eu vou contar isso e graças a Deus eu fugi eu não gosto contar essa história graças a história graças a Deus que Deus me salvou tava dava para fugir um minuto no segundo e eu fugi ele queria me cortar o cara tava deve ser com dinheiro cortar alguém pagar um pouquinho sem problema lá é assim e agora eu tô aqui sentada de vestido bonito de penteado lugar lindo eu lutei muito para estar aqui por isso alguém que tem que tem inveja e minha vida na Ucrânia sempre foi muito 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 ruim assim muitas violências de quem eu sou eu já tenho muitas histórias já tenho já sou das muitas minorias que 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 isso focou ou desfocou peraí esse celular mais complicado por isso se desfoca ele grava muito legal muitos muitos muito vídeo esse novo meu celular que eu comprei o seu homem ele é bastante caro e muito complicado de gravar mas tem opções incríveis lá para fazer panorama lá para fazer vídeo muito muito boa qualidade mas só que complicado é sempre assim para fazer algo melhor você deve que aprender mais como esse celular aprender mais para depois ter resultado esse caso foi antes de guerra minha vida na Ucrânia foi sempre complicada porque pessoa em comum não sobrevive naquele país você deve ser especial para viver naquele país e foi mesmo assim eu que sofro de OCD isso é um estado psicológico que é ansiedade no meu caso é ansiedade enorme que 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 e um dos não é doença é um estado psicológico que eu sei de leve que eu tenho que às vezes eu tenho depressão às vezes eu tenho muita ansiedade às vezes eu esqueço que eu tipo eu saindo de casa eu esqueci se eu apaguei gás água luz tipo assim assim que que isso funciona e olha só nos países esses normais até com forma grave as pessoas podem trabalhar ter vida normal até com forma grave e eu com forma leve tava sempre com problemas porque isso que esse estado que o que o que provoca estresse estresse foi bastante e é muito complicado viver com isso né eu não é muito legal cada de nós tem alguma coisa especial alguém é canhota outra cada de nós tem alguns algumas diferenças né mas essas diferenças que são por exemplo alguém é homossexual é hoje em dia não tem problema no mundo civilizado hoje em dia todo mundo todo mundo aceita todo mundo assim isso ocidia também eu não tenho culpa disso eu nasci assim tipo eu sou pessoa normal eu falo línguas eu sei dirigir carro eu sei cozinhar eu sei fazer muita coisa que muitas pessoas normais não sabem fazer e mas com vivendo com isso ser ter essa diferença de um lado eu sou estrangeira lá de outro lado esse problema que foi muito 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 complicado uma vez quando eu tava com 18 anos olha eu sou adolescente eu sou adolescente eu era muito adolescente e tem essa esse jeito haha e eu com com a cd era muito mais ansiosa uma vez eu briguei tanto com minha mãe que eu comecei a pular coisas e a minha vizinha nossa vizinha falou que a tem um incrível sanatório onde a sua filha ela falou para minha mãe vai descansar os psicólogos olha só os psicólogos vão conversar com ela bem tratar e o que aconteceu eu ainda criança com 18 anos minha mãe ligou esse serviço que pensava que que vão me ajudar porque as vezes eu tô muito ansiosa eu preciso de psicólogo cada problema provoca depressão agora esse meu amor sem resposta também provoca muita depressão ou se dia quando você é muito sensível você é complicado então o meu é que que pensou que ia me ajudar que queria me ajudar que pensava que vai me ajudar chamou esse esse serviço chegou eles eles me capturaram prezaram né prezar colocaram no mesmo lugar parece que foi cadeia isso foi clínica da psiquiatria um dos enfermeiros quase me quase olha só olha eu tenho sorte que Deus me sempre salva um dos enfermeiros tentava me estrupar e foi e eu tava usando olha só eu tava usando a pincente de Oxum e outro da estrela eles começaram a me ofender tipo a você nojenta estrangeira tem outra religião blá 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 eles usavam palavras muito fortes me ofendendo e que quando minha mãe chegou me levar daquele lugar a médica falou não ela é doente ela tem fé ruim religião ruim e ela só me deixou a médica a professora só me deixou sair daquele lugar eu devia jurar que eu acredito em Jesus Cristo que eu sou eu devia olha só professora me forçou a jurar que eu sou ortodoxa e depois ela falou nem sua mãe te vai levar você daqui eu tava vivendo com muito medo mas com o tempo quando mais surgiu internet quando eu primeira vez voltei para o Brasil passei tempo no Brasil e quando eu comecei a fazer meu YouTube eu fiquei mais forte eu comecei a lutar mais para proteger meus direitos e depois de eu acho cinco anos disso desse caso eu fiz vídeo eu fui naquela clínica mostrando como é da verdade naquela cadeia tipo mostrando como funciona tudo isso naquele país e depois depois disso eu comecei a receber várias coisas uma vez eu recebi desculpa eu vou dizer isso um rato morto como parcela para mim não foi daquela clínica daqueles médicos acontecendo começando a lutar isso foi realidade da minha vida não é questão tipo no primeiro lugar eu sempre falo que ah alguém sofre de xenofobia alguém sofre de homofobia alguém sofre de racismo não é assim claro que existe isso muito 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 mais do que nos outros países mas a verdadeira pressão quando você começa a lutar contra contra isso quando eu comecei a fazer business vendendo coisinhas do Brasil coisinhas humildes queria abrir um salão assim de verdade salão alugar uma uma loja não queria pagar para a máfia mas ameaças tudo 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 situação estava piorando cada vez mais eu era apenas uma pessoa que grita uma pessoa simples uma pessoa humilde uma pessoa humilhada uma pessoa comum né eu falo disso eu sou triste eu sou triste porque minha vida é triste eu não posso sorrir fazer piadas eu faço mas minha vida é assim muito triste muito complicada muito pesada muito ruim que o meu namorado falou para mim que eu devia sair daqui já 2012 eu queria muito mas minha mãe que queria viver lá que fez-me pensar que eu que o meu lugar é lá que eu comecei a lutar para mudar esse país eu devia fugir de lá o pior não vou dizer pior melhor tudo foi ruim começou quando eu comecei a fazer mesmo vídeos da rússia mesmo quando rússia atacou isso começou muito mais muito mais quando eu comecei a fazer vídeos rússia começou no início rússia no início rússia começou a falar coisas tão pesadas de mim tão pesadas olha só se eu tenho a seguir eles me chamarão de louca de maluca de doente olha só se pessoa tem medo de avião ela também é louca se pessoa tenha não sei alguma outra fobia ou algum outro estado também louco sim na rússia é assim mesmo se você é escravo eles vão te perdoar claro que eles vão te ofender bater mas perdoar que você é diferente mas se você luta contra isso contra o regime muito forte muito forte muita propaganda muito estado é um império mesmo de maldição de mentira quando eu comecei a lutar eu senti isso eles me chamaram de drogada eles me chamaram de de muita coisa ofendendo da minha situação que eu tenho e as vezes inventando histórias e foi na internet as vezes eu paguei para tirar isso as vezes ainda tem muita coisa muita coisa suja isso foi bullying mesmo e com o tempo quem começou também fazer isso contra mim são petistas do Brasil aquelas pessoas que adoram rússia a Coreia do Norte começaram a fazer a mesma coisa mesma coisa uma vez eu fiz vídeo que foi muito interessante muito engraçado que ganhou na internet eu acho 12 ou 13 milhões de visualizações de humor eu comecei a fazer esse show inventando personagens inventando e o povo começou a gostar o povo que tem muita gente progressiva tem muita gente lá da oposição querendo ser igual a Europa ter mesmo os direitos ter mesma vida até mesmo assim e quando eu ganhei muitos seguidores lá naquele naquele public no Facebook o povo gostava um dos personagens que se chamava Natasha que era bastante bastante popular eu fui na TV fazer era um show de humor mostrando os pecados os lados verdadeiros daquela propaganda e eu apanhei muito apoio e parece que tudo ficou bom eram tempos bons tipo tempos da liberdade eu pensava que tudo vai se normalizar a gente lutava tanto para para fazer o besviz isso significa que dava para para viajar para entrar para a União Europeia sem visto era a maior conquista da gente eu senti muito conectada com isso eu senti que foi minha vitória pessoal né ir para a Europa sem visto é um direito é um privilégio mundo livre sem fronteiras se alguém ficou doente indo para o estrangeiro buscar médico se alguém do estrangeiro chegou é tipo intercâmbio liberdade como na Europa países livres não existe fronteira e também questão de humano entrar sair se alguém tem amor se alguém tem amizade é questão de liberdade a presidência de Poroshenko foi muito legal na Ucrânia foi muita liberdade e também minha música que eu cantava eu comecei a gravar mais músicas cantar música que eu gosto da língua que eu gosto e tudo foi muito legal parece que sofrimento já passou que a gente já superou essa doença mas com o tempo com o tempo Rússia investiu mais em artistas em políticos para apoiar a Rússia e tudo começou a cair e piorar até mais piorar até mais muita propaganda e com o tempo eles colocaram como candidato esse novo presidente Zelensky e muitos políticos que a Rússia pagou propaganda deles pagou para popularizar e depois disso quando Zelensky venceu minha vida piorou muito mais minha vida piorou muito mais naquele país que país ficou o povo mudou muito isso questão de psicológico essa propaganda funciona de jeito bem bem forte o povo começa a pensar da maneira diferente vendo ele veja a propaganda primeira vez ele fica zangado ele não aceita segunda vez ele também não aceita mas fica mais tranquilo com isso terceira vez ele já calma quarta vez ele já veja alguma coisa e pensa nisso e depois ele aceita tudo e começa a pensar mesmo e foi alguém que que mudou muito muita gente mudou muito com muitos anos de propaganda ele muda muito assim como você escuta música e apanha algumas coisas sotaque mesma situação só que muito mais grave e com o tempo aquele que foi meu amigo começou a me odiar porque você não quer aceitar Rússia Putin é santo ele salvando todo mundo União Europeia é ruim lá todo mundo é homossexual lá todo mundo é ruim eles estrupam estrupam crianças todo mundo é ruim só que Rússia 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 língua russa e assim eles estavam falando forçando a cortar quem nós somos cortar do resto do mundo fazer mesmo se fechar e criar mesmo império como foi até 1991 e assim que eu estava vivendo muitos e muitos e muitos anos no inferno tentando voltar no Brasil já tenho tantos haters que apoiam o comunismo o Brasil é muito dividido o Brasil é muito frágil de cair pro comunismo de televisão e internet não é livre ainda não é tão ruim como na Ucrânia mas não é aquele lugar pra onde eu queria fugir pra viver em paz né e assim que eu fugi da Ucrânia pra salvar minha vida eu já não falo da guerra que tem lá né isso é minha história era muito 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 complicado e guerra está continuando pra mim porque minha mãe que nasceu naquela naquele império que desde infância passou a viver vida fechada até com vergonha da sua nacionalidade que não é daquele país até com vergonha da sua origem da sua quem ela é muita gente que tem que tem vergonha disso muita gente que tem vergonha quem eles são né especialmente pessoas estrangeiras né os judeus os pretos que estão que nascidos lá na Ucrânia outros tem muitos estrangeiros e vivendo com com vergonha e é bom material para a Rússia pessoa que tem vergonha que não tem orgulho de si mesmo é bom material para criar bom escravo assim como Zlensky ele é judeu mas as pessoas desse tipo estão com vergonha da sua nacionalidade da sua diferença e estão mais calmos mais tranquilos e mais aceitáveis de propaganda né e muitas isso isso que assim funciona né é muito mais complicado do que você pensa né mais um exemplo é um cara preto nascido na Ucrânia da mãe ucraniana e pai africano quem não fala ucraniano língua da sua mãe nasceu na Ucrânia da mãe ucraniana não fala ucraniano tem pai africano não fala línguas africanas nem língua do seu pai não tem orgulho da sua da sua raça ele só fala da sua raça quando é interesse da Rússia assim um cara que é membro do partido pro russo que usa a questão do racismo para mostrar como é Europa e Ucrânia ruim Ucrânia pro ucraniano né e como é Rússia e os pro russos da Ucrânia são bem bacana né mesmo mesmo a Ucrânia é discriminada porque a Ucrânia é apenas 10% da população resto é Rússia pro russo lá não existe país já não existe Rússia matou tanta gente durante guerra durante revolução Rússia fez fugir tanta gente daquele país que assim como eu eu sou refugiada o que eu devo sorrir eu devo ser eu sou alegre minha natureza alegre eu tô num lugar lindo tô num lugar tranquilo só quero trabalhar da maneira certa viver da maneira certa e livre isso é minha culpa que eu não queria fazer business pagar pra máfia isso que é minha culpa que eu não queria trocar meu nome pra ser para aparecer russa isso é minha culpa que eu não queria namorar só com os russos que eu não queria fazer amizade só com os russos que eu queria viajar que eu fui fazer operação na Alemanha porque queria viver né não é muito patriótico né que deve morrer eles falam Europa ruim Estados Unidos ruim isso que Putin Putin eu mesmo Afeganistão mesmo um dos desses países será que é minha culpa eu não tenho culpa eu sou pessoa livre nem olha além de viver tantos anos naquele país eu não esqueci falar português eu aprendi a falar inglês e até aprendendo a falar palavras eu sou pessoa que pertence ao mundo eu não sou propriedade da Rússia eu sou pessoa livre isso é minha culpa o que a Rússia vai me matar agora porque eu falo verdade será que justo claro que quem acostumou a ser escrava ele não não sofre o governo falou você deve viver assim e pessoa aceita porque nascida na propaganda será que essas mulheres da Arábia Saudita entendem que não estão livres não são livres será que o povo da Coreia do Norte entende que não é livre na Ucrânia também muita gente não entende ele acostuma e até pessoas que tipo lutam para ser livre mesmo assim como minha mãe perdeu o trabalho perdeu o emprego por causa da religião porque dia 25 de dezembro é Natal no mundo inteiro até quem é ateu aceita a Natal como como dia como dia familiar e o chefe da minha mãe falou que quem não vai aparecer esse dia no trabalho foda-se você deve respeitar somos país ortodoxo aquele aquela criatura que vai tentar a festejar esse dia tchau você deve trabalhar nesse dia blá 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 que minha mãe falou ele começou a gritar minha mãe que que deixou a a lutar tipo ela é mais tipo ela não gosta de luta eu que liguei para o chefe ele não respondeu eu mandei mensagem para a mulher dele ela ela me deu o buquê de ofensas racistas de discriminação e ofensas e tudo isso é normal ele violentou a lei e a mulher dele falando essas coisas tão pesadas que eu não vou repetir violentou mais uma vez e minha mãe devia deixar aquele trabalho eu fiz minha mãe deixar porque ela não queria deixar ela ela até queria que eu depois dessas ofensas que eu devia pedir pedir perdão daquela daquela mulher né ela me ofendeu e minha mãe tentando ser tão boa que ah alguém nos bateu alguém nos matou devemos pedir perdão que estamos vivos que estamos vivendo naquele país já não estou vivendo naquele país já estou fora isso que me foi minha vida por isso desculpa se as vezes eu eu sou meio estranha eu sou meio triste eu sou meio perdida eu tô meio perdida eu assim isso foi resultado da minha vida sem poder estudar sem poder viver sem poder trabalhar sem poder até fazer amizades normal sem poder ter vida normal eu fiquei assim mas eu tô recuperando eu tô recuperando já me sinto melhor né alguém falou ah você na Ucrânia tipo quando eu lá estava mas ah você tem casa linda mas quem foi que construiu eu mesma alguém fala ah você parece tem roupas lindas mas quem comprou eu devia trabalhar online online eu até trabalhei esse últimos anos especialmente nas empresas estrangeiras porque na Ucrânia assim e alguém tipo se o seu irmão é cirurgião e você vai viajar pro Mozambique com seu irmão e passa mal e o seu irmão faça operação pra você será que é normal falar que Mozambique tem sistema de saúde normal é a mesma coisa né por isso assim foi minha vida até viver lá eu sabia viver bom eu sei fazer muita coisa por isso assim mas não deu eu fugi eu estou aqui a minha história é apenas gente eu não gosto de falar coisas tristes não é minha natureza eu sou pessoa livre sou pessoa muito alegre assim como meu nome Joana Alegria mas eu devo contar minha história mais uma vez mais fatos da minha vida né aqui no mundo civilizado não tem isso por isso muita gente não sabe não acredita não pode entender imaginar que isso existe né que isso é possível mas possível isso é vida lá milhões de pessoas estão vivendo essa vida com direito sem direito sem direitos mesmo estão aceitando o meu problema é que eu não não podia aceitar isso não é uma questão aceita ou não aceita ou você pode ou você não pode assim eu sou mais do mundo civilizado assim gente isso tudo tem pergunta pergunta aqui nos comentários eu vou responder hoje a gente queria ir pro um lugar muito lindo xoxó aqui na Santo Antão e não deu demorou muito eu estava esperando o transporte e não chegou por isso deve ser Deus não me deixou ir para contar essa minha história que lugar xoxó muito lindo muito lindo ladeira muito de rochas rocha das formas muito assim muito bacana muito linda e aqui também muito lindo lombo branco por isso assim gente até a próxima valeu